O programa Top Game, que passa na Band, na TV Bandeirantes, e passa também em outras emissoras, aquele programa dos cavalinhos lá, que tem o cavalinho sem perna para achar a diferença, então, eles não estão pagando os ganhadores desse tipo de programa, as pessoas que participam ganham, entram ao vivo, falam a resposta certa, e ainda assim não recebem o prêmio, olha que absurdo, essa é a denúncia de hoje, eu sou o Rogério Betim, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, hoje eu vou mostrar para vocês os ganhadores que chegaram a mim e comprovaram que eles participaram, ganharam, o programa comprovou que eles ganharam, e eles não receberam até hoje, acabei de falar com uma das ganhadoras, até agora não recebeu, eu liguei para o programa também, vou mostrar a vocês, só que na segunda parte, para não ficar muito longo, vocês vão ver a resposta do programa, quando eu me identifiquei, falei que era o Rogério Betim, que tinha essa denúncia dos ganhadores que não estavam recebendo, vocês vão ver o absurdo da resposta do programa em relação a isso. Você conhece alguém que também já ganhou num desses outros programas e não recebeu? Super Bônus, Top Game, Game Phone, Game Mania, Master Game, me avise que eu vou tentar ajudar, vai passar agora um anúncio e eu já volto. Esse programa, gente, é muito, muito, muito difícil de entrar e participar, mas muito difícil mesmo. Quase todo mundo que liga lá não entra ao vivo, o programa fala assim, linhas livres, liga que você vai responder e ganhar linhas livres, a resposta é muito fácil, mas você não entra ao vivo. Quem quiser saber como que funciona o programa, neste vídeo aqui eu explico um pouco mais, dou mais informações para vocês saberem, mas saibam que centenas de pessoas que participam todos os dias, eles só dão o prêmio para uma pessoa, às vezes duas, mas geralmente é uma pessoa, e esta uma não está recebendo, mesmo assim. Se todo mundo não está recebendo, não sei, eu sei que tem várias pessoas que o programa não pagou, não está pagando. Hoje eu vou mostrar as provas de tudo isso para vocês. Eu vou entrar aqui no site da G2P TV. A G2P TV é a empresa que faz o Top Game, o programa Top Game. Vamos ver aqui a lista dos ganhadores. Um dos ganhadores é 25 dos 5, ano de 2017. E vamos ver aqui 25 dos 5. Está aqui, Milton José Lisboa. O Sr. Milton é um dos que estão reclamando que não recebeu o prêmio. O outro é dia 9 do 8. Aqui, Luiz Fernando Donati de Moraes, cidade de Elias Fausto. Este também está reclamando que não recebeu o prêmio. Luiz Fernando Donati de Moraes. Os dois estão na lista dos ganhadores da G2P TV. Quem quiser pode acessar do jeito que eu acessei e procurar essas datas. E tem também a Francisca de Praia Grande. No final do vídeo, eu vou trazer mais orientações sobre o que fazer para conseguir receber o prêmio, mesmo que seja na justiça. Então, não perca no final desse vídeo. Compartilhe esse vídeo, mostra para os seus amigos, marca seus amigos para não ligarem para esse tipo de programa. E se conhecer alguém que ligou, para me avisar. Vamos nos juntar nessas denúncias. Vamos compartilhar para ajudar para que as pessoas não sejam enganadas em nosso país. Olha, se eu puder dar um conselho a vocês. O meu conselho é, não liguem para esse tipo de programa. Não ligue. Seja esse programa, outros programas semelhantes, em qualquer emissora. Não ligue. Porque é muito, muito, muito difícil. Porque se você ligar, você vai cair numa armadilha. Vai pagar R$6,00 por minuto, ficar respondendo um monte de pergunta besta. Eles não colocam você ao vivo de propósito. Não colocam. Todo dia, no programa inteiro, eles colocam um participante real. Um. Às vezes, dois. Mas, geralmente, é um participante apenas de verdade que eles colocam ao vivo. Esse participante consegue acertar a resposta. Ganha o prêmio. E, mesmo assim, muitas vezes, acaba nem levando o prêmio. Todo mundo, o resto que ligou, só perde dinheiro e não ganha nada. E quem ainda, com muita sorte, consegue entrar ao vivo e ganhar, muitas vezes não leva. Então, não ligue para esse tipo de programa. Esse é o meu conselho que eu dou a vocês. Inscreva-se aqui no canal, porque eu também vou fazer uma denúncia no Ministério Público. Como se não bastasse, muitos indícios de fraudes que já tem nesse programa, agora, mais essa denúncia. Que é uma mixaria, gente. R$2.000, R$3.000. Por que é uma mixaria? Esse tipo de programa, eles arrecadam milhões e milhões de reais. Muita gente ligando. Eles arrecadam muito. E, mesmo assim, o pouquinho de gente que acaba ganhando, muitos ainda não recebem o prêmio. Então, agora, eu vou mostrar a vocês quem são algumas pessoas que ligaram, ganharam e não receberam. Oi, é Fernando? Fernando, aqui é o Rogério Betim, do YouTube. Tudo bem? Olá, Rogério. Tudo bom? Beleza. Viu? Eu queria conversar rapidamente com você sobre o que aconteceu lá, no seu caso, do Top Game. Você me mandou um e-mail dizendo que você ligou, participou, ganhou o prêmio e não recebeu, né? Isso. Liguei lá várias vezes. Eles falam que vai depositar, só daí eu não deposito. Você lembra quando você enviou a documentação para eles? Foi logo depois que você ganhou o prêmio? Isso. Foi dia 15 de 8. E a documentação estava toda certa? Eles reclamaram? Falaram alguma coisa sobre a documentação? Não. Mas, dia 16, eles me ligaram e falaram que chegou lá, que estava tudo em ordem. Aí, eu fui esperar 90 dias e eu ia receber o prêmio. Dia 16 do 8, né? Isso. É, do 9, do 10, do 11. Então, no mês 11, era para você ter recebido. Isso. Dia 15 do 11. Eles me ligaram para mim e falaram que eu não bloquei a documentação. O modal de liga que ligou. É, mas, assim, o prêmio que você recebeu foi, acho que foi 500 reais, não foi? É, 500 reais. Não me pagaram ainda. E, assim, depois que acabou o prazo dos 90 dias, você liga lá de novo? O que eles falam? Então, a mulher atende e fala, assim, que estou esperando o retorno do financeiro, que está tudo atrasado. Os participantes não receberam ainda. Tá. Eles falam, assim, que quando eles tiverem alguma novidade, eles vão ligar. Aí, esse dia, eu liguei de novo e falaram isso daí. A mulher já falou assim, se eu tivesse alguma resposta, eu já teria ligado. Não adianta eu ficar ligando aqui, que eu não vou ter resposta nenhuma. Quando eu tiver, eu ligo para você. Sei. Ele ligou e não atendeu mais agora. E eram três datas, já. Eles falaram que dia 30 de outubro ia colocar. Depois eu liguei de novo na tal de liga e falou assim que ela tinha entrado no caso lá, que ela ia depositar até dia 15 de dezembro. Agora nada também. Certo. E isso que já... A documentação já está lá com eles faz mais de 90 dias, né? Faz mais de 100, 120 dias, né? Isso, já faz mais tempo, né? É, pois é. Então tá. Beleza, então. Valeu. Obrigado, Fernando. Obrigado, Rogério. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Nesse exato momento, milhares de pessoas pelo mundo estão ganhando muito dinheiro com criptomoedas. Se você quer aprender como 100 reais virar 200, 300, 400, 500, 600 ou quantos você quiser, se inscreva no canal Luan Italo que você vai ter vídeo diários lá. Beleza? Falou. Alô. Falou. Oi, por favor, o senhor Milton José está? Pode chamar, é ele mesmo. Oi, aqui é o Rogério Betim do YouTube. Oi, tá bom? Tudo, tudo bem. Eu tô ligando pro senhor pra conversar um pouquinho sobre essa reclamação que o senhor tem nessa denúncia contra o Top Game, que o senhor disse que ganhou o prêmio e não recebeu, é isso mesmo? Certo. Isso mesmo. Como é que foi, senhor Milton? O senhor tava assistindo ao programa de madrugada, né? Isso. Aí o senhor ligou pra lá, daí eles te colocaram ao vivo no programa, né? Colocou ao vivo. E aí o senhor acertou a resposta, como é que foi? É, eu acertei a resposta. O senhor já viu lá que a gente não responde o que tá faltando, né? Ele pede pra gente falar qual letra e qual número que tá, né? Eu respondi a letra e o número e era o que tava correspondendo lá, o que tava faltando de forma de mal. Tá. E ela disse que o senhor ganhou, né? Acertou. Sim, aí, só que ela me deu muito detalhe, ela falou que eu tinha acertado e daí ela pediu pra mim falar duas letras e dois números, que ela tava até uma praca lá, que é pra gente acertar aquele treino acumulado que tá lá. Ah, sim. Aí, ó, eu falei duas letras e dois números e ela falou que não tava certo, mostrou a praca lá, que não era aquele lá, não. Mas eu tive a treino e tal, tal, e acabou o programa, já era duas horas da manhã, acabou o programa. Tá, aí depois o que aconteceu? Eles entraram em contato com o senhor, mandaram e-mail, o que aconteceu depois? Aí, depois eles ligaram de novo, outro dia, falando que eles iam mandar o e-mail, mandaram o e-mail e tudo, com documentação, tá enviando o e-mail pra eles. Ó, hoje eu consegui ligar, falar com a moça lá, ela falou que ela tá no prazo, e já venceu o prazo, tá, 14 venceu o prazo. Que ele tem até o último dia desse mês, tá pagando. Daí eu não sei. Tá, mas eles confirmaram que receberam a sua documentação e que vão te pagar. Diz que vai pagar. Vai ser cobrado alguma coisa pelo serviço que vocês estão fazendo? Não, 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 eu não vou cobrar nada do senhor, a gente tá ajudando gratuitamente, sabe, a gente só tá orientando, ajudando, eu vou divulgar isso na internet, no meu canal, tá, e a gente vai orientar pra que mais pessoas ficam alertas, né, pra gente, pra não ser enganada, pra que, se tem mais gente que não recebeu, pra que possa entrar em contato com a gente pra receber também, né. Inclusive, eu bastei R$705,00 de ligação. É, então, isso que eu ia te perguntar, isso que eu ia te perguntar, é, as ligações que o senhor fez pra esse programa, o total deu R$700,00 de conta telefônica? R$705,00. Então, depois daquele dia que o senhor ligou, ficou duas horas e ganhou, depois o senhor não ligou de novo, não, né, não ligou mais, não. Não, nunca mais liguei, não. Ah, que bom. É, é assim, o senhor ainda foi, assim, teve muita sorte que eles colocaram o senhor pra falar a resposta, porque tem muitos programas que eles não colocam ninguém, tá? Não, e não falou que derruba a ligação na hora de... Isso, é, tem muita gente que fica... Tem, tem muita gente que fica lá uma hora e eles derrubam a ligação, daí a pessoa desiste e só perde dinheiro. Pois é. É. Tudo bem, muito obrigado, então, tá? De nada. Um abraço. Tchau, tchau. Oi, aqui é Rogério Betim, quem tá falando? É a Francisca, Rogério. Oi, Francisca, é você que me mandou um e-mail sobre o prêmio do Top Game que você não tinha ganhado, né? Foi eu sim, foi eu sim. Eu só queria saber, como é que tá a sua situação? Você já recebeu, entraram em contato com você? Não, não recebi, eu mandei outra mensagem, eu tava ligando pra eles, eles são ignorantes, né, na hora que eu liguei, eles chegaram e falaram assim pra ele, porque assim, moço, eu tô esperando, já tem mais de 180 dias, né, porque eu ganhei o dia do dia de agosto, aí a moça pegou e falou pra mim assim, eu também tô, haha, aí eu catei, falei, moça, eu vou ter que colocar vocês no bolo, até ficar, até te mandando a mensagem, falei assim, ó, então eu tenho que falar com o Rogério, aí ele falou assim, aqui na empresa não tem ninguém desse nome. Aí eu falei, tudo bem, aí eu peguei e mandei outra mensagem pra eles agora, aí eles acabaram de me responder, falou, sei que foi isso, então seu nome ainda não está naquela lista de pagamento, né? Só me conta um pouquinho da sua história rapidinho, como é que foi, você ligou pro programa, foi em qual canal que tava passando, cê lembra? Foi na... na Band, na Band. E o programa é o Top Game mesmo, né? É, o do Murilinho, é o Top Game. Certo. E o meu nome tá lá na lista de ganhadores, aí falei com eles, não sei se meus documentos chegou certo, falou com meus documentos como é que chegou certo, e que eles ainda estavam no prazo, que eles tinham até 90 dias. A família, esses 90 dias eu tentava ligar, não conseguia falar com a G2PTV, e depois quando eles atendiam, era desse jeito, eu também tô esperando, pra que minha mulher me respondeu. Certo. Aí eu fui, agora eu mandei a última mensagem, falei, gente, por favor, me dá uma satisfação, porque eu venho com 2 de agosto, olha onde o mês que ele já tá, aí a moça foi e me mandou. Então eu disse que seu nome ainda não está na lista pra receber, né? Certo. E quanto foi o seu prêmio que você ganhou? 2 mil. 2 mil. Você sabe dizer, as vezes que você falou com eles, eles comentaram alguma coisa com você, se tinha mais gente sem receber, se tinha muito, se tava atrasado, outras pessoas, o que que eles falaram? Falou assim que, olha, me desculpa, mas é que o programa passou por uma, ou fala, eu sei que na parte da contabilidade mudou algumas coisas, e acabou ficando com outras pessoas sem receber, que mesmo estão fazendo quem ficou pra trás. Então tem muita, deve ter muita gente sem receber os prêmios. Deve ter muita gente, porque pelo que ela me informou, foi que tinha mais gente pra receber antes de mim. Eu recebi, eu ganhei. Em agosto, imagine quem tá pra receber. Pois é. Não, e quem ganhou agora? Vai receber que ano, né? Vai saber. Pode ser. 380 e pouco só de ligação pro Top Game. Quanto? 380. 380 você gastou em ligação pra conseguir participar. Deu mais ou menos uma hora que você ficou na linha, então. Isso, e aí eu peguei, betona, achando que quando eu já tinha ganhado, eu falei, meu, vou ligar de novo. Tá. No outro mês, fui e liguei de novo. Agora eu tô com o nome sujo, no valor de 270 reais, porque eles não informam. Até liguei, eu tenho o ateliê Protect, né? Aí eu liguei pra eles, eu falei, meu, eles não colocam aquela copa, como é que é? Cop. É IP Corp. A operadora é IP Corp, que é o 091. IP Corp, isso. Aí ontem a moça me ligou, eu falei, ah, talvez você não recebeu. Eu falei, não, eu não, é a conta que eu ganhei, eu paguei, tá, paga. Certo. Agora essa outra conta que tá sem pagar, tem nada a ver com a que eu ganhei, tá? Do dia 2 de agosto, eu paguei, porque eu mandei pra eles o comprovante, né? Certo. E a segunda vez que você ligou depois, você gastou mais quanto? Ó, a mulher, ela falou que tava em 300 e pouco, que ia fazer por 270 pra me pagar a lida. Agora dia 2, eu tenho que pagar a lida. Ah, essa é a da segunda dia, né, que você ligou. É. Aí você ficou, ficou mais uma hora e daí não te atenderam. Não, não me atenderam mais. Tá. Só pra finalizar, Francisca, você tem algum recado que você gostaria de dar pras pessoas que vão assistir o meu vídeo, que já ligaram ou que nunca ligaram. Que recado que você daria pra quem tá pensando em participar desse programa? Pra não ligar. Não ligar porque você liga, conta, tem um absurdo, você, aí você, quando tem a sorte de ganhar, você não recebe. O que que adiantou? Você vai ficar com a dívida enorme, porque a gente liga na intenção de ganhar, né? Sim. Então, na hora que você acha que você vai receber, você não recebe igual no meu caso, eu tô com a mão de suja. Tá bom, velho, muito obrigada. De nada, obrigado também. Tchau, tchau. 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 Tá aí então, gente, vejo alguns depoimentos de pessoas que participaram do programa com muita, muita, muita sorte, mas não adiantou nada, até agora não viram a cor do dinheiro, não ganharam nada. A minha orientação é, se você ganhou, conhece alguém que ganhou, tem que entrar na justiça, no Juizado Especial de Pequenas Causas, abre um processo contra a empresa e coloca nesse processo, a empresa dona do programa, no caso do Top Game, é a G2P TV, o nome da empresa, se for Game Phone Super Bônus, é a Avatar, o nome da empresa, coloca junto também no processo, a operadora de telefone, que agora é a Ipcorp, antes era Cambridge, mas agora é a Ipcorp, e também a emissora de televisão, a Band, que é a mais famosa, ou outra emissora que estiver, que você participou do programa. Então, coloca no processo essas três empresas, a dona do programa, que é a produtora, a operadora de telefone e a emissora de TV. Essas três têm que responder junto, apesar de estar escrito lá, esse programa é de responsabilidade dos seus idealizadores, mas na verdade não. Pela justiça, a emissora de TV, o canal de televisão que está passando o programa também é responsável junto, se tiver fraude, se tiver enganando os consumidores, eles são responsáveis juntos, porque eles emprestam o seu lugar, o seu espaço, eles também são responsáveis. Coloca os três no processo, que a causa ganha, você vai receber, demora um pouco, mas você vai receber tudo corrigido, e coloca indenização por danos morais também. Se você puder contratar um advogado, ele vai cobrar no final um percentual, você vai ser muito melhor assistido, tá? Muitas pessoas me perguntam, o que dá para comprar com criptomoedas? Muito simples, dá para você comprar casas, carros, motos, roupa, perfume, celular, aliás, dá para você comprar de tudo com criptomoedas. Se você quer aprender como ganhar criptomoedas, se inscreva no canal Luan Ídolo. Eu vou ficando então por aqui, a gente se vê nas próximas denúncias ou orientações. Até mais então pessoal, tchau, tchau, um abraço.